E no chart, o que fazer com defamações? Bem, defamações é uma arma do diabo, né? Existem informações reais, existem informações fabricadas, existem informações ampliadas, existem informações adulteradas. Veja só o grau, né? Às vezes a defamação vem porque um assunto que não convinha, vem à tona, e o diabo usa isso, né? Às vezes a informação é real, já não é defamação, porque a informação é real. Sendo real, então não é defamação. A defamação está quando a pessoa amplia. Por exemplo, fulano levou uma topada, então fulano disse que perdeu a perna, fulano perdeu a perna. Ele acrescenta ou ela acrescenta, né? O que existe muito isso. A pior defamação é aquela que tem o fundo de verdade e o resto de mentira. Entendeu como é a coisa? É. E como lidar com ela? Primeiro, temos que ter muito cuidado, porque o diabo, ele é o acusador. A Bíblia fala, ele espera algo seu para te acusar. Se você for para frente, ele acusa. Se você for para trás, ele acusa. Se você ficar no meio, ele acusa. Então, ele vai acusar de todo jeito. Ele é acusador, mas ele caiu, segundo a Bíblia. Caiu o acusador que vos acusava de dia e de noite dentro do pai. Está escrito na Bíblia. Mas mesmo caído, ele cria. Há chamados faca news. Faca news é, tem o fake news e tem as faca news. Faca news é informações ampliadas ou até alteradas que visam destruir a pessoa. Isso pode vir de qualquer pessoa. Isso pode vir de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, de uma namorada, de um ex, ex-marido, ex-mulher. Entendeu? É. O objetivo é destruição. As pessoas não sabem terminar. Sabem apenas começar. Principalmente no Brasil. Nós não sabemos nunca terminar nada. Se terminamos, vamos para o cacete. A gente se sente desprezado. Isso é trabalho. Isso é noivado. Acaba terminando noivado e vai dizer tudo o que fez com a noiva. É verdade, pastor, o que ele fez com a noiva? Não interessa, meu. Não interessa. Satanás é especialista em criar defamações. Sim. Agora veja quem. Um fufu lascado que tentou fazer o céu do cabaré. Você nunca tentou tomar o céu. Você nunca enganou o anjo. Você nunca tomou planetas. Você é um coitado que nasceu na Terra, que vive lutando para fazer a feira. Agora, quem é Satanás? O cara que tinha tudo, tentou fazer um cabaré do céu, enganou o meio mundo de anjo, lascou o meio mundo de gente, vem acusar a gente, vem acusar o ser humano. Entendeu como é a coisa? Olha só o papel desse acusador miserável. Olha só o que Satanás é sujo e tenta fazer com a humanidade. Então, hoje, a humanidade caminha desse jeito. Assim caminha a humanidade. A humanidade, ela quer uma desculpa para destruir. É como assim, todo mundo solta um peido. Peido não, pastor, é pum. Todo mundo solta um pum. Mas se vê os outros soltando pum, faz um escândalo. Eita, pula! O que foi, mulher? Fulano soltou um pum. E foi daqueles, meu amigo, de arrasar o quarteirão. E tu não solta também, não? Eu não. A pitua entupida é? É. Então, Sky Knife News, Faca News, Fake News, Faca News. A Faca News, o diabo, ela usa muito isso. Isso é no final de namoro. O diabo destrói muitas pessoas nisso. Muitas mesmo. Muitas mesmo. Esse mês, teve, bem, a gente trabalha com gente, a gente está sempre no meio de questões. Lúcifer era o maior anjo no céu, sim, e tornou o céu um cabaré. Tentou tomar o plano de Deus. O céu já tentou tomar o plano de Deus. Ninguém tentou. Adão não tentou tomar a mulher de ninguém. Adão não tentou tomar nada de ninguém. Aí ele vem e quer, não, ele que é o Satanás, o derrotado do inferno. Nós, seres humanos, somos fracos, pecadores, tudo bem, mas não chegamos aos pés dele, não. Ele arrasou. Então, preste atenção. Esse mês, teve algo muito forte, que eu vi aí o poder das facas news. Uma mulher, que eu conhecia muito bem, ela engravidou de uma filha, e não podia criar a filha, deixou com a avó, ou seja, a mãe do pai. Deixou com a avó dela, ou seja, a sogra. E aí, ela teve problemas mentais, depois ela teve outro filho, ela não conseguiu criar essa menina. As condições foram muito desfavoráveis para ela. Ela lutou tanto, lutou tanto. enquanto a menina estava crescendo, a sogra, que é a avó da menina, começou a fazer faca news. Faca news. Sua mãe não preste, sua mãe é condenada, sua mãe não preste, sua mãe é condenada, sua mãe não preste, sua mãe é condenada, chama-se alienação parental, até um crime perante a lei. Eu não sei para que tanta lei. Então, sua mãe é o cão, sua mãe é o demônio, sua mãe é o cão, sua mãe é o demônio, e a criança foi acreditando. Aí a criança virou mulher, moça, e virou mulher. Hoje ela deve ter uns 26 anos, 27 anos. Só que a mãe verdadeira colocou para morrer, botou para morrer. E queria ver a filha morrer. Essa mulher aguentou quase um mês, segurando a morte. Ela chegou a morrer, aí o médico deu um choque no peito dela, ela voltou à vida esperando a filha. Então, os parentes foram atrás dessa menina, e ela disse, eu não vou ver. Eu odeio minha mãe. Aí todo mundo, mas rapaz, ela quer pedir perdão a você. Não vou. Eu não vou. Aí a família toda, os primos, vieram até atrás de mim para eu ir lá, e eu disse, eu não vou não, porque ela disse, já que não ia mesmo, o que eu vou fazer? Vou botar ela nas costas? É muita babada. E a mãe segurando. A mãe ia, ficou cega, e a doença puxando ela para a cova, e ela não vou, eu quero ver minha filha, e ela não foi não. a filha disse, se dane, eu não vou não. O que essa mulher fez? Tudo bem, às vezes tem mãe que não presta mesmo, tem pai também, mas ela não fez nada grave, porque a gente conhece a história. A gente conhece a história. Qual foi o problema aí? Faca News, faca na caveira, faca da sogrinha. e aí ela segurou, 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 até o médico ficou, não sei, com uma mulher só fritante, não vai embora. O médico mesmo dizia, e quando ela foi, ela deu uma parada e parou, o médico disse, eu vou dar um choquinho aqui para ver, nem esperava, deu um choque, ela voltou de novo, aí ela voltou, minha filha, quero falar com minha filha, mas ela não foi, não foi. Parabéns, para ela. Parabéns, muito parabéns. Aplausos. Então, o que ela deve fazer? Mas isso é fruto de quê? Faca News. Quantas meninas também sofrem com faca News. Por exemplo, namora com rapaz, o rapaz disse, eu vou passar a mão na sua orelha, ela deixa. Deixa eu passar a mão no seu nariz, eu deixo. Deixa eu passar a mão no seu cabelo, deixo. Aí depois o cara vai, termina e com raiva, aquilo é uma... Eu pintei, bordei. Um cara desse é um fraco. Um cara desse é um idiota. Está entendendo? É, um cara desse, lá na frente, a mulher vai fazer a mesma coisa com ele, não é a lei da semeadura, né? É. Então, existe isso. É como um rapaz crente que foi namorar com a católica do sítio. Só que ele estava muito foguento, né? Muito foguento, né? Sem namorar há muito tempo. Aí a menina lá do sítio, que não é boa pedra, tá? Até ela não gosta muito daquilo. Aí ela espalhou que ele era tarado. Ele é um tarado, aí saiu tarado, tarado, tarado. Mas ela aqui é uma tarada. Você compreendeu-me? Entendeu? Então, é uma suja, querendo arrumar a sujeira no cara. Ele estava errado? Estava, porque ele estava muito cheio de fogo. Mas, não era tarado, que ele não forçou nada com ela, e também não fez nada com ela. Mas, ela gostava de fazer... Era. Ela não gostava muito daquilo. Mas, era mesmo. Aí saiu, fulano é um tarado, fulano é um safado, e saiu espalhando. Um dia, ela vai pagar, porque alguém vai pegar alguma coisa dela e vai lascar ela. É chamada faca news. Isso acontece com o ex-marido também. A mulher espalhou pela igreja toda, que o cara não era homem. Aí o cara veio falar comigo, pastor, a minha ex-mulher diz quando sou homem. Mas, por quê? O que foi que ela usou? Não, é porque eu tinha sexo com ela, assim, diferente. E era? Era. Aí ela pegou esse sexo diferente que eu usava com ela e começou a dizer que eu não era homem, porque eu gostava desse tipo de sexo. Aí saiu espalhando e todo mundo acreditou. O impressionante é que as pessoas acreditam, tá? É. Eu já vi igrejas acabar por faca news. Faca na caveira. É. O pastor, muito bom, amigo meu, né? Delicioso o cara, maravilhoso. Amava demais a mulher, elogiava. Tem que ter cuidado com esse negócio de elogiar, sabe? Elogiar demais estraga. É que nem sal. Se o cara botar demais, estraga. Então, a gente tem que elogiar, mas não demais. A pessoa fica sentindo uhul, a gostosa do pedaço. foi isso que aconteceu. Aí, de repente, ele disse, mulher, deixa eu dar um beijo diferente em tu. Aí ela, ai, é sodomismo, sodomismo. Aí foi para o copastor, o cocô pastor. O cocô pastor disse, qual é o problema aí? Que eu sou o cocô pastor. E o cocô pastor, solteiro, namorando há mais de três anos com a mulher dele, aliás, com a namorada, a mulher namorada. Ah, né? Aí ela, cocô pastor. Aí o cocô pastor, sim, ele é um sodomita. Meu marido, pastor presidente, o senhor presidente. E é, mulher? Por quê? Porque ele disse que queria dar um beijo diferente nele. Ah, meu Deus, esse beijo menino, esse beijo menino, esse beijo menino. Espalhou para a igreja toda, tomou a igreja do cara. Ô, bicho sabido e burro, vão fazer isso com ele um dia. Né? Tem tumor na tora mesmo a igreja do cara. É um sodomipa, é um sodomipa. E a mulher? Ele é um sodomipa. É um sodomipa? É. Ele quis dar um beijo diferente nele. Ele teve a ousadia de querer dar um beijo diferente nele, que sou a mulher dele há tantos anos. Ai, que homem horrível. Eu estou traumatizada. deu o voar. Foi. Ai, eu fui chamado para intervir. Quando eu entrei na história, eu percebi que não tinha nada de sodomipa na confusão. A história era que o cocô, o pastor, queria tomar a igreja e queria um motivo. E achou. E achou, velho. E achou. Entendeu? Então, acharam um tema. Então, foram trabalhar com cima desse tema e tomaram pelo pé a igreja do pastor. E é brabo, viu? É brabo, é querendo porrada. Eu disse, meu irmão, eu sei qual é a sua intenção. Não tem nada de sodomipa. E você ainda é solteiro, velho. Será que tu não dá um beijo na tua noiva, não? Ah, o que é isso? Mas é o seguinte, o diabo, ele é especialista nisso. E os homens são tolos. Eles acreditam na informação que vem. Eles não sabem o que tempo traz. Porque, como foi comentado aqui, toda história tem dois lados. Qual é o outro lado? Você pode não conhecer o outro lado, mas que existe o outro lado, existe. Entendeu? Então, faca news é aquelas informações que as pessoas manobram para destruir outras. Isso acontece muito na puíca. Está entendendo? Um puíco não gosta de um, aí fica gerando faca news para destruir o outro. Uma televisão não gosta de fulano, aí se fulano der um espirro, ah, 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 está vendo? Isso é sinusite. Olha, isso é aquele negócio que dá nas pessoas que as pessoas morrem. Olha, está vendo? Então, o que eu acho interessante em puíco, que eu tenho os meios políticos que eu gosto muito, todo mundo sabe as minhas preferências puical, mas é que uns falam mal do outro fazendo a mesma coisa. É, é o cara com 30 processos falando do outro que tem dois. Eita, pila, é o sujo falando mal do mal lavado. É uma cara de pau da molesta, velho. É uma cara de pau. Sabe o que é cara de pau? Cara de pau. Índio, cara de pau. Sim, fulano está querendo destruir o outro porque ele tem dois processos. Ah, e quem quer estar destruindo o outro tem 40. Puxa, e a turma vai atrás. Pois vai, meu irmão, vai. Então, tem um livro da senhora Ellen J. White, que eu gosto muito dela, chamado O Grande Conflito, que ela diz que o Grande Conflito começou no céu e ainda continua na terra. Então, estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal. E isso, meu amigo, faca news é o que mais tem. Faca news, está entendendo? É o que mais tem. E esse tipo de gente transforma uma pessoa boa em um monstro em questão de minutos. E transforma um monstro em pessoas boas em questão de minutos. É o caso de Lampião, que de bandido passou a ser herói. É o caso de Jararaca, que era o primeiro do bando de Lampião. Jararaca virou santo, santo Jararaca. É, e o túmulo dele tem até procissão. Está entendendo? Então, um bandido, carneceiro, assaltante, matador, era brabo ou era? Jararaca era muito brabo. Virou santo, do dia para a noite. né? Então, a faca news, ela age de todos os lados. Daqui a pouco, o diabo vai virar herói e Deus vai virar bandido. Eles já estão fazendo isso. É o que a Bíblia diz. Que a roda grande vai entrar dentro da roda pequena. Aliás, não. A roda pequena vai entrar dentro da roda grande. Você está entendendo? São leis que se contradiz. Hoje, ninguém pode olhar para ninguém que é bula. Mas o cara pode entrar dentro da igreja e ficar se beijando na frente do púlpito. Então, não é bula não? É não. Tem que respeitar a igreja. Não. Você tem que respeitar a vontade dele beijar. Ele está com a língua coçando. Ele está com a língua coçando, ele quer beijar. Ele vai lá para o púlpito beijar na frente da igreja e o pastor não pode dizer nada. Então, as leis estão se contradizendo. É a roda grande entrando dentro da pequena. ou seja, a natureza virando as aversas. Sempre vivemos em conflito. Nada é novo debaixo da terra. Alexandra Lins. O grande conflito foi escrito pela grande Ellen G. White, que é a criadora do adventista. Essa mulher é uma mulher especial. E ela mostrava em seu livro que os conflitos que Lúcifer começou nos céus ainda continuam na terra. O bem virando o mal, o mal virando o bem, é a mesma coisa de o cara ruim é valorizado e o cara mal é desprezado. A mulher boa é desprezada, a mulher ruim é valorizada. O pai, estava em um caso aqui na minha cidade, o cara veio do Rio de Janeiro atrás de um pai. Foi. Ele estava na rádio. Eu quero meu pai, meu pai chama-se Zezão, Tonhão. E é? Tonhão de quê? Não sei. O pai levou a mãe dele para o Rio de Janeiro, buchuda, chegou em uma favela lá do Rio de Janeiro, deixou ela lá e foi-se embora, sumiu. Depois de grande, ele veio atrás desse pai dizendo que ama ele. Olha que amor, né? E tem pais que ficam cheirando o sovaco do filho e o filho não está nem aí para ele, né? Eu conheço até filhos que ficaram com raiva do pai porque o pai queria que ele fosse médico. E ele disse, é, meu pai é um homem muito mau. E é? É. Porque ele quer que eu seja médico. Olha que pai horrível. Oh, meu amigo, que horrível. Eita, que horrível. É horrível. Horrivovú. Com VU. Guilherme Alexandre. É a cagada news. É. Então, assim, como lidar com isso? Bem, você deve ter muito cuidado com quem se relaciona. Muito cuidado. Não brinque. Porque tem pessoas que são pior do que o diabo. Vou repetir. Tenha muito cuidado com quem você vive, com quem você se relaciona. Seja que tipo for de relacionamento. Porque tem pessoas que são piores do que o diabo. Eles estão investigando você para achar uma cagada news e, dali, depois, eles vão defamar você. Tá? É. E se você tiver essa oportunidade, não faça. Porque você vai colher do mesmo jeito. Então, você, por exemplo, o cara chegou para mim e disse, é, pastor, trabalhei naquele mercadinho tantos anos. e foi. Ou ele me botou para fora. Eu disse, é, botou porque ninguém vai ficar direto no emprego a vida toda. Você entra no emprego, mas você tem que saber que um dia você vai sair dele. Então, você tem que saber entrar e saber sair, saber entrar e saber sair, mas não. O que o cara fez? Lascou o patrão na justiça e chamou a... Como é o nome daquele negócio que fica vendo a validade dos produtos? É... Negócio de saúde, né? É, porque ele sabia que lá no fundão do supermercado tinham as mercadorias que estavam vencidas. E o patrão juntava e vendia, dava para alguém, alguma coisa assim desse tipo. Então, ele sabia. Então, ele chamou a vigilância sanitária. Aí, a vigilância sanitária pegou o patrão dele e... Creu! 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 Está entendendo? Então, quando ele estava me dizendo isso, o seu irmão acha que fez certo? Ele só fez, porque ele botou para fora. Sim, meu irmão, mas você trabalha num emprego, você sabe que você vai trabalhar até determinado ponto. Depois, muda. Emprego não é casamento. Até casamento, você acaba. Né? Não, tal, disso aí, é para ir. Ó, o passarinho está cantando. Fica aí, tchau! Uh! Foi embora. Eu quero uma conversa com um cara desse nada, velho. Porque eu achei injusto ele resolvesse o problema dele com o patrão dele e saísse fora. A gente tem que saber entrar e, quando sair, não arrombar, entendeu? É, tem gente que entra pequena e sai arrombando. Quem dizia, está meu avô, né? É. Então, a pessoa entra, entra pequeno e sai arrombando, destruindo tudo. É. Então, que Deus nos ilumine e tenha cuidado, né? Tenha cuidado. É como essa menina aí que namorou com um cara, você tem que perceber se ela realmente gosta da situação. Não adianta forçar a barra, porque ela vai e ela se assustou. Ela viu o cara e safadinho. Ela fez, ai, que isso? É um bicho. Foi. E aí, ela se assustou. Ela logo defamou. E essa defamação durou muitos anos. Eu acho que até hoje, lá perto do sítio onde ela morava, a turma dizia, aquele crete tarado. Mas ele não era um crete tarado, ele era um homem que gostou dela e ficou safadinho na frente dela. Mas ela se assustou. Por que ela se assustou? Porque ela não é dessa situação, entende? Ela gosta de outra situação. Então, assuma logo, velho, e vai viver a tua vida. Então, a fake news hoje, você sabia que é a maior, a maior vítima de fake news do universo, sabe quem é? Vamos ver se, quem acerta aí? Quem é a maior vítima da faca news do universo? Vamos lá. Quem é, vai, Chiquinho, escreva aí. Quem é que não sofre por amor, não, nessa música não. Quem é que não chora uma lágrima sentida quem é que não tem um grande amor, quem é que não chora uma grande dor. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, este amor que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus. Ah, Marinha, que roedeira. Se beijo, menino. Está roendo, não é? Calma, Chiquinho. A menina acertou aqui, Bruno falou Adão, Edimara falou Deus. Valeu, Edimara. Tira o chapéu para Edimara. A maior, a maior vítima de todos os tempos de fake news foi Deus. Segundo o livro de Melquisedeque, Deus foi acusado de prepotente, foi acusado de tudo por Lúcifer. Lúcifer saía nos planetas falando mal de Deus. E o pior, os anjos acreditaram, velho. Foi. Ah, Deus, Deus é um prepotente. Deus quer toda honra e toda glória para ele. Deus quer dominar o universo sozinho? Deveria haver mais deuses e eu serei o ótimo Deus do mal. Ah, tudo bem. É. Então, Deus é o maior vítima de fake news. E tem também fake news, já que a gente está falando de fake news, tem fake news reais. Por exemplo, às vezes, a pessoa tem um erro, tudo bem, o cara errou. Sim, quem não erra, tira a primeira pedra, né? Então, eles pegam esse erro e transformam no monstro. entendeu? Chamados pecados culturais. É, a questão é muito polêmica, né? Naquelas músicas das comunidades, né? O pessoal tudo na fila e um dando tapa na bunda do outro, né? Na boquinha da garrafa. Ninguém fala nada. Aí o cara foi passar perto da bandeira e dando outro tapa na bunda da menina, preso, cacete, em prisão, está certo? Está certo. Mas aí tudo depende de tudo, meu irmão. Errou? Errou. Mas será que é um erro assim? Está vendo? Está defendendo. Não estou defendendo nada. Estou dizendo que o avião pega um erro, que realmente é um erro, e amplifica. Bum, 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 bum. Vira uma bomba. Vira uma bomba. É, sim, defamação já destruiu muita gente. Misericórdia, Jesus. É, misericórdia. A defamação mais terrível que eu já vi, que a mulher mesmo contou para mim, eu acho que eu já contei aqui para vocês. Que foi daquele cara que queria falar com Satanás, que ele queria mulher e dinheiro, e ele foi para tudo quanto era religião, querendo falar com Satanás, e Satanás não se apresentava para ele. Um dia Satanás se apresentou na sala dele, e disse, o que é que tu queres? Ele disse, eu quero mulher e dinheiro. Aí o demônio disse, você aguarde, que eu vou trazer para você uma exigência. Ele foi embora, depois de uma semana voltou, né, e exigiu. Você prejudica a sua irmã, que eu te darei dinheiro e mulher. E a irmã, coitada, bem casada, inocente, rapaz, a irmã estava com candida, estava com alguma coisa lá naquele lugar, estava vermelho, estava coçando, então ela estava indo constantemente ao médico. Aí ele ficou pensando, como é que eu vou prejudicar a minha irmã? Aí ele criou uma história, olha, criou uma história, eu vou dizer para o marido dela que ela está transando com um médico, já que ela está indo toda semana para um médico. E ele criou essa história. E quando o marido dela chegou, ele disse, ó, meu cunhado, eu não queria te dizer não, mas eu vou dizer, tal, minha irmã está tendo casos com um médico, não tem nada de candida, é que ela está transando mesmo com ele, aí fez aquele bicho todinho. Quando ela chegou, ela só levou uma tapa. Pá! Sua rabichola. Aí deu nela, já estava com as malas prontas, foi embora. Resumindo a história que eu já contei, ela chorou muito que mudava o travesseiro, ela olhava um lado do travesseiro, aí ela virava o lado para chorar mais um pouquinho. Então ele lascou a irmã por mais de 30 anos. O marido que a irmã sempre amou, foi embora. E ela não sabia por quê. Ela pensou que ele tinha arrumado um amante, alguma coisa. Ela só veio descobrir 30 anos depois. E quem foi que disse? Ele mesmo, o irmão. O irmão fez uma prova na Volkswagen, passou, a Volkswagen disse, ó, nós precisamos de brasileiros lá na Alemanha. Ele, ó, ar, tinha vários carros na garagem. Toda semana eram duas, três mulheres diferentes. Era americana, era alemã, era russa. gozando a vida. E a irmã se lascando na vida. Chama-se fenômeno de transferência. Veja aí no nosso canal. Fenômeno de transferência. Joio de Assis. Aí depois de 30 anos, os filhos cresceram, ela parou de chorar, ela disse, agora eu vou me ajeitar para ver se arrumo um namorado, alguma coisa. sem sexo, sem nada. Aí ele começou a cair lá na Alemanha. Ele pegou uma doença venérea, né, uma doença na próstata, aí voltou para o Brasil para morrer aqui. A Alemanha descartou ele. E uma das melhores medicinas do mundo é a alemã, né? Aí quando ele veio para morrer, ele morreu falando, né? Aí ele chamou a irmã para falar, aí disse para a irmã que todo sucesso que ele teve veio do fracasso dela. e o fracasso dela foi provocado por ele que mentiu ao marido dela. Ele criou essa história de cabeça e o marido acreditou. Quase todo marido acreditava nisso, né? O irmão da mulher dizendo. Então ele pediu perdão que ele sabia que ia morrer, já estava com mestártase e queria ir para o céu se Deus tivesse misericórdia da alma dele. E essa irmã é tão grande que perdoou. Porque tem a outra que dizia, levar para o inferno, desgraçado. Eu perdi minha vida todinha por causa de você. Mas ela disse, eu te perdoo, meu irmão. Se for por isso, Satanás não vai te levar nunca para o inferno. Você vai para o céu e nós iremos se encontrar lá. Mas, rapaz, quando essa mulher me disse isso, deu vontade de eu chorar. Foi. Tudo é vaidade. Tudo passou, está vendo? No instante, passou 30 anos, né? 200, 300, 400 mulheres passaram tudinho. Tudo é vaidade. Isabel Vitória dizendo aqui. Então, Silvia Regina chegou? Silvia! Seja bem-vinda. Então, a questão, ele fez um fenômeno chamado fenômeno da transferência. Os espíritos fazem muito isso, tiram a felicidade de uma e botam em outra. Isso através de macumba, de magia, né? Essa mulher é filha de Deus. Essa mulher é filha de Deus. Isso que eu digo para você. Não é todo mundo que perdoava, não, tá? É. Hoje, ela entrou em contato comigo porque ela queria arrumar um esposo, né? Eu perdi o contato dela, que na época, a minha agenda era no celular do Paraguai, quebrou, foi embora a agenda. Eu não sei. Se ela tiver mil vindo, ela ligue para mim. Mas, até hoje, eu oro por ela, tá? É. Ela passou 30 anos da vida dela perdida. O grande amor da vida dela, que foi o primeiro marido dela, se foi, né? Ficou os três filhos, mas os três filhos cresceram, cada um seguiu o seu caminho. Mas, ela teve 30 anos da vida dela roubada por Satanás, né? Satanás usava essa energia para levantar ele lá na Alemanha. Então, isso, ela foi uma grande vítima de faca nils. Isso foi uma facada na bunda. Foi ou não foi? Né? Eu não sei, pastor, se eu perdoaria. É verdade, é duro. É de Mara Mendes. É verdade. É muito difícil uma situação dessa. Pena que não deu tempo dela contar para o marido, da irmã, porque o marido já está em outra. O marido já foi direto ao braço de outra mulher. Tá entendendo? Não quer nem conversa, nem nada. Até a pensão pagava pela conta. Não tinha contato nenhum, né? É. O mundo é cheio de faca nils, tá? Alguém pode destruir a tua vida pelo peido que você soltar. Então, evite soltar peide na frente dos outros, tá? Porque o ser humano é totalmente, ele é muito hipócrita. É. Muito hipócrita. Já vi gente olhando para a filha dos outros que chegava no carro do namorado, mas a filha dela era solta, né? Então, é muito fácil olhar para o rabo dos outros. O nosso, a gente esconde. Então, por isso que Davi disse, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. O perdão humano é muito perigoso. O ser humano não perdoa, ele lasca mesmo, ele usa até o tronco. É. Então, Cacá diz, eu não perdoava não, pastor. É. Mesmo lascado, eu não perdoava. É, para você ver, foi uma situação, ela foi uma grande mulher. Quando ela disse isso para mim, ela ligou para contar a vida dela, ela disse que está certo. Quando ela contou a vida dela, deu vontade de chorar. Ela disse, pois é, pastor, 30 anos de vida perdida, mas eu perdoei. Se Satanás for levar ele para o inferno por causa disso, não vai levar não, porque eu perdoei ele totalmente de coração. Eu digo, você é uma grande mulher, que Deus abençoe você e seus filhos. Ainda dá tempo de viver, ainda dá tempo de ser feliz. Graças a Deus que você teve filhos, né? É. Agora, dá para arrumar um véi e morar lá no Jalapão. É. Então, a questão da faca news é muito séria. Uma televisão, ela pode destruir uma pessoa dentro de minutos. Né? É. Aqui no Brasil, só teve um pastor que aguentou uma televisão, né? É. Esse pastor, ele foi muito forte, tá? Os caras caíram de cima. Era o povo indo na igreja atrás de dízimo de volta. Devolva meu dízimo! Devolva! Ladrão! Devolva! E a televisão... É. Uma televisão, uma notícia pode destruir a vida de uma pessoa. Só teve um pastor que aguentou isso aí. Agora são dois, né? Que o outro também aguentou, né? É o... Né? É. São... O Javai dois, né? Esse primeiro, tentaram destruir ele, mas, em vez de destruir, o cara cresceu. Ha, 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 ha! Bateram, bateram. Ele mesmo disse, quanto mais bato, mais eu cresço. Eita, palavra de desse cara. É especial, velho. Vê, se não cabe especial. Eu fiquei só olhando. Será que ele vai aguentar? E a televisão poderosa... E os abestalhados... Eu quero meu dízimo de volta! Eu quero meu dízimo de volta! Eu quero meu dízimo de volta! Existem os abestalhados úteis. que são aqueles caras que a turma manobra e joga. Entendeu? Aí, hoje, graças a Deus, são dois pastores que resistiram. Hoje, dois, né? É. Mas, antigamente, era só um mesmo que eu disse... Eita, pílula! Vai ser destruído, né? É, é... Esse grupo costuma destruir pastores, espiritualistas. Ele joga a turma todinha contra e a turma vai. É. A turma... Blá, 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 blá... Blá, 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 blá... Blá, 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 blá... É, ele... Arruma! Está entendendo? É. Arruma! Isso é uma especialidade do diabo. O diabo faz isso. Ele não deixa ponderar. Ele cria uma desculpa. Fulano soltou um pum. Ah! Cheio de... Escuta a sua famose. Eita! É. Graças a Deus, quando se passa, os pastores estão tomando autoridade para si, né? Porque antigamente, né? É. Então, a faca News existe e parece-me que está mais mais forte ainda, né? também há um... um exagero em algumas coisas. Um exagero muito grande, né? É. Então, é... Esse pastor aí, quando eu vi... Eu gosto muito... Eu gosto de todo mundo, né, gente? A gente tem que gostar de todo mundo. Eu quero aprender com esses caras, né? É. Aí, quando a turma lá se revoltou contra esse pastor, eu digo, eita, lascou. É um poder da molesta. Mas ele tem o poder de Deus com ele. Botaram na prisão. É um... É um macumbeiro, é um não sei o que lá. Ele é nada. Quanto mais bate, mais cresce, meu irmão. Né? Tem dinheiro? Sim, tem o mesmo. Sou rico e pronto. É. Mas tentaram, viu? Aí, quando soltaram, o que não mata, fortalece, né? É. As faca-news é tão forte, né? O cara chegou pra mim e disse, pastor, é... Os puns das vacas estão acabando o ozônio. Olha uma faca-news aí. Eu não quero nem conversar, porque isso é muito forte, gente. É, eles estão observando. Um pun de uma vaca quer dizer que o seu pun também acaba com o ozônio. Então, não solte pun, tá? Mas esqueceram de um porém. Pode até ser que o pun da vaca e o seu pun acabem com o ozônio. Mas, as turbinas de avião voam entre nove e onze metros. Entre nove e onze mil metros. É exatamente em cima do ozônio. Quanto é que uma turbina daquela queima de ozônio? Ninguém fala nada, né? Falha-não. Foi pronto. Então, a faca-news é assim. Quando o cara... Está entendendo? Fulano passou a mão no cabelo de cicrana. Passou, errou, errou. Mas aí é uma amplificação. Ele errou? Errou. Passou a mão no cabelo de uma mulher. Se a mulher querer? Tudo bem, velho. Mas... E aí a faca-news entra com força, né? Agora, esses pastores que enfrentaram poderosos sistemas são fortes, né? É. Então, poderosos sistemas. particularmente, eu digo a você, eu digo, rapaz, esse cabelo vai ser esmagado porque a força é muito grande. Mas não foi. O inimigo fez de tudo para me destruir. Mas não destruiu, não. Tem essa música, né? Como é o nome dessa música, né? Olha eu aqui... Música. Música. Olha. Olha. Aí eu me arrepiei todinho. Olha eu aqui. Aqui. Então, você que é pastor, é padre. Agora, se você ver um demônio desse atacando, não fique contente não porque ele pode atacar você também, tá? É. É. Olha eu aqui. Ninguém vai impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que escolheu e escreveu e escreveu a minha história. O inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo pensou que já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. mas para a vergonha dele e olha eu aqui. Olha que música, né? Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Já jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar meus sonhos. Os sonhos que um dia Deus sonhou para mim. mas o sonho de um crente não pode morrer mesmo que esse seja incompreendido pelos seus irmãos. Pode falar de mim se quiser. Me obrigar e ficar sozinho. Mas Deus garante que está comigo e eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. O inimigo queira ou não queira eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo pensou que eu já tinha desistido. espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para a vergonha dele eu estou aqui. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque foi quem houve aqui? Esse site aqui travou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu destravar. Deus é fiel, né? Está travado ou está destravado? Deixa eu ver aqui. Então tem que ter cuidado que o inimigo é especialista em ele é especialista em fazer o faca news, né? Faca na caveira. Hã? Deixa eu ver aqui. O que foi que houve aqui? Travou, foi? Mas nem aqui não. Olha eu aqui. Então deixa eu ver mais. Travou. Deixa eu ver aqui. Que destravada é essa, hein? Então vencer, né? Deixa eu ver. Está travado. Tem som? Deixa eu ver se tem... É, a imagem travou. Foi que houve aqui. Ah, é. Destravou ou não? Não travou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu destravar. Deixa eu ver se destrava. É, Deus é fiel, né? Está travado ou está destravado? Vamos ver aqui novamente. Tem que ter cuidado que o inimigo... É, espécie... É, cê, 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 é. É, espécie...